Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório e sejam muito bem-vindos a mais uma Eletrônica para Nubes. Hoje eu vou apresentar para vocês uma aplicação muito legal, que ela ajuda a gente a projetar os nossos circuitos no Arduino, conseguindo simular então como os componentes eletrônicos vão funcionar junto com a programação. O Eletrônica para Nubes é um quadro aqui no canal patrocinado pela Fornel Eletrônicos, que é uma loja online de componentes eletrônicos. Vocês podem conferir aqui na descrição do vídeo um super desconto para vocês utilizarem nas compras lá na Fornel. As vantagens de utilizar um sistema de simulação antes de colocar em prática e botar a mão na massa para construir os projetinhos no Arduino, é que tu pode ver como cada um dos componentes vai se comportar antes mesmo de tê-los em mãos. Então se tu está aí pensando em fazer um projeto super legal no Arduino, mas tu não sabe se vai dar certo, eu recomendo muito que tu utilize uma ferramenta de simulação antes de botar a mão na massa. Principalmente se os componentes eletrônicos que tu quer comprar são um pouquinho mais caros, porque aí tu pode ter certeza se é exatamente aquele componente que tu precisa utilizar para o teu projeto. A ferramenta de simulação que eu vou apresentar para vocês hoje é o ThinkerCAD. É uma ferramenta desenvolvida pela Autodesk 100% gratuita. E o que é melhor ainda é que é uma ferramenta online, então tu não precisa nem fazer o download dela no teu computador e pode acessar onde tu quiser. Então agora vamos lá para o ThinkerCAD explorar um pouquinho o que eu quero mostrar para vocês, como construir o primeiro projetinho de vocês lá no ThinkerCAD. Então vamos lá, eu já estou aqui na página do ThinkerCAD, na abinha de circuitos, e eu vou criar então o meu novo circuito. Aqui do ladinho a gente vai ter todos os componentes eletrônicos disponíveis para a gente criar o nosso projetinho. Eles são divididos aqui em algumas categorias, mas tu também pode pesquisar pelo nome do componente aqui do lado. E daí tu vai encontrar toda a variação de componentes eletrônicos com aquele nome. Inclusive o que é muito legal também do ThinkerCAD é que ele dá algumas montagens de exemplos já prontinhas. Então por exemplo, se eu quero utilizar um LED no Arduino, ele já tem aqui uma sugestão de como fazer essa ligação. E o legal é que para esse exemplo, na aba de código, ele também já dá uma sugestão de funcionamento. Aqui na aba de código eu posso escolher duas formas de programar. Uma delas é a linguagem em blocos, que é bem parecidinha, bem igualzinha com o Scratch. Já tem um vídeo aqui no canal falando um pouquinho mais sobre o Scratch, como fazer programação utilizando esses bloquinhos. Mas também, quem quiser, pode fazer então a linguagem em texto, que é aquela clássica do Arduino. Particularmente, eu prefiro utilizar a linguagem em texto, porque por mais que eu adore os bloquinhos, eu ainda não estou muito acostumada a utilizar eles para o Arduino. E como eu já tenho uma facilidade para mexer na linguagem do Arduino, então para mim isso não é um problema. Mas para quem está começando, para quem nunca programou antes, a linguagem de bloquinhos é perfeita. Para quem quer construir seus primeiros circuitinhos no Arduino, mas ainda não sabe programar. Porque ela é muito intuitiva. Aqui em cima eu posso iniciar uma simulação. Isso significa que ele vai simular o código que eu construí aqui no Arduino, e a ligação eletrônica, para ver se está tudo funcionando certinho. Vamos ver como esse exemplo aqui vai funcionar. É um exemplo que faz com que o LED aumente a sua intensidade e diminua de forma bem natural e bonitinha. Então olha só, a ideia é que ele funcione exatamente dessa forma aqui. Eu vou parar a simulação e vou construir um erro de programação. Eu vou tirar o ponto e vírgula e vamos ver o que vai acontecer se eu tentar iniciar uma simulação. Ele me dá aqui exatamente o mesmo erro que daria se eu estivesse utilizando a interface do Arduino. Então eu já posso validar o meu código aqui. Vamos tentar cometer um outro errinho. Dessa vez eu vou tirar o resistor da jogada e vou ligar o LED direto na porta número 9. Vamos ver o que vai acontecer. Vocês estão vendo que o LED está piscando um pouquinho mais forte? Mas também em determinado momento ele coloca ali um aviso. Então ele fala que possivelmente esse componente pode estar sendo sobrecarregado por conta da corrente. Então ele já mapeia qual é a corrente máxima suportada por esse componente e já me avisa que eu estou sobrecarregando esse componente aqui e que possivelmente, quando eu colocar isso no mundo real, ele vai queimar ou não funcionar adequadamente. Vamos pegar aqui algum outro exemplo um pouquinho mais complexo. Se a gente procurar por LCD, vocês vão ver que já tem aqui prontinho para a gente simular aquele exemplo de LCD que a gente já fez aqui no canal alguns vídeos mostrando como que ele funciona. Como esse circuitinho aqui já é um circuitinho de exemplo, ele também já me dá aqui um código mostrando o funcionamento desse circuito. Percebam que o código de exemplo é muito legal até para a gente poder ver como um componente eletrônico funciona, como o LCD. Então ele já me mostra aqui que eu vou precisar de uma biblioteca, que eu vou precisar configurar os pininhos do LCD e depois disso eu consigo escrever qualquer coisa utilizando o lcd.print. Vamos só modificar essa frase aqui, ao invés de ele fazer um hello world, ele vai fazer então uma escrita mais bacana. Vamos escrever aqui então o laboratório da Júlia. Vamos iniciar essa simulação para ver como é que vai funcionar. Então percebam que até os errinhos próprios do LCD ele consegue simular. O LCD tem uma característica que ele não consegue identificar quando a gente tem um acento. Então olha só, a simulação desses componentes eletrônicos, elas funcionam exatamente nas limitações físicas dos componentes. Então é uma simulação bem fiel ao mundo real. Eu vou parar a simulação e retirar então o O, o acento que estava no O e vamos iniciar novamente. E daí agora sim eu consigo observar a frase que eu escolhi. A gente tem uma limitação aqui no número de caracteres que dá para escrever nesse display, então a frase acabou que não conseguiu ser escrita completamente. E a gente consegue simular qualquer tipo de lógica que a gente quiser por aqui. Se eu quiser incluir outros componentes nesse mesmo projeto, é só eu pegar aqui e incluir. Então eu vou aqui, por exemplo, em básico, eu posso adicionar um LED, um botão, posso adicionar motores para fazer com que o meu projeto fique o mais fiel possível do que eu quero construir na vida real. Isso dá uma vantagem muito boa porque principalmente para quem está começando e tem medo de queimar algum componente eletrônico, já que não é nada legal a gente comprar um componente eletrônico novinho e acabar queimando ele no primeiro uso, então a gente pode vir aqui e simular para ver se vai tudo funcionar da maneira com que a gente espera. E é legal também porque a gente pode planejar todo como o nosso projeto vai funcionar antes mesmo de ir lá e comprar os componentes eletrônicos. E para comprar esses componentes eletrônicos depois fica super simples porque tu pode procurar por todos esses componentes eletrônicos lá na lojinha da Fornel. Inclusive, aqui no canal a gente tem um cupom de 10% de desconto que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. As funcionalidades de código aqui do Thinkercad, elas são bastante legais. A gente pode baixar o código feito aqui para a gente utilizar depois na própria IDE do Arduino. A gente pode ter acesso às bibliotecas que já tem aqui e experimentar como que elas vão funcionar antes mesmo de fazer o download delas para o nosso computador ou configurar elas ali na aba do Arduino. E uma funcionalidade muito legal também é o debug, que vai facilitar naquelas horas que está dando um erro que a gente não sabe o porquê está acontecendo ou que alguma coisa está funcionando de um jeito que a gente não esperava. E é também possível compartilhar o projetinho que a gente criou com a comunidade. Isso é muito legal porque lá na aba de comunidade a gente pode explorar e bisbilhotar o que a galera está fazendo e pegar várias inspirações muito legais do que construir também. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que essa dica ajude vocês a construirem cada vez mais projetinhos pessoais aí na casa de vocês. Muito obrigada a Fornel Eletrônicos por patrocinar um quadro tão legal aqui no canal e me incentivar a trazer sempre mais informações aqui para vocês. Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau! E aí